As 72 salas de vacinação da capital estão prontas para iniciar a campanha nesta quinta-feira. As doses da vacina contra a dengue já foram distribuídas e armazenadas numa temperatura entre 2 a 8 graus até o momento da aplicação. Pablini, de 13 anos, não faz parte do grupo prioritário, mas sabe da importância da imunização. Estou na expectativa de ser imunizado, porque eu prefiro prevenir do que esperar, né? O Goiás recebeu nesta primeira etapa da campanha mais de 72 mil doses da vacina. Elas serão distribuídas para 51 cidades do estado com mais de 100 mil habitantes e com alta transmissão da dengue tipo 2. A faixa etária que vai receber este imunizante, crianças entre 10 e 11 anos, foi determinada por ter o maior histórico de internação pela doença. É uma vacina segura, ela passou por todos os trâmites regulatórios, passou pelo Instituto Nacional de Qualidade, foi liberada pela Anvisa. Então, realmente, é levar essas crianças a serem vacinadas. A gente sabe que para esse momento agora de epidemia, a vacina ainda não é realmente uma forma de ação para o momento, mas é mais uma estratégia e, consequentemente, a gente vai ter esse benefício a longo e médio prazo. A expectativa era começar a campanha por crianças entre 10 a 14 anos. Porém, devido ao número de doses enviadas pelo Ministério da Saúde ser insuficiente para atender a demanda, a faixa etária precisou sofrer alterações. Johanna, irmã de Pablini, completa 10 anos somente em agosto. Mesmo assim, já vive a expectativa de se vacinar. Eu não quero ter dengue. Por muito tempo a gente esperou algo que combatesse a dengue, porque quando começa a época de chuva, a gente já fica desesperado. Eu falo, meu Deus, em relação às meninas, o filho sempre dói mais na gente. A gente quer estar doente, mas não quer ver o filho doente. Então, a expectativa dessa vacina da dengue é prevenir as crianças e a gente conseguir deixar nossas crianças saudáveis. A vacina contra a dengue é aplicada num esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. A mãe de Esther já garantiu que a filha será imunizada contra a doença. Lembrando que dengue é uma doença terrível e que pode sim levar à morte. Eu já tive dengue. É um tratamento complicado, que a gente tem que esperar o corpo melhorar. Só tem hidratação e a gente acaba ficando aí em possibilidade de fazer as coisas boas. Então, a gente recomenda, leve seu filho e sua filha para vacinar no posto de saúde mais próximo da sua casa. Além das salas de vacinação, as prefeituras devem utilizar as escolas municipais para facilitar a vacinação. Inicialmente, o Ministério destinou as doses para 51 municípios. Então, já recebemos essas doses, que é equivalente a 72 mil doses. Isso já foi distribuído às regionais de saúde, que é equivalente a regional central e centro-sul. Então, recebemos agora mais um quantitativo, onde estaremos distribuindo também as demais regionais de saúde, então, em torno sul, sudoeste. Então, outras regionais serão contempladas a partir agora de quinta-feira.